Oi gente, bom dia, estou aqui no muro dele Opa, olha aqui de novo Vamos lá, estamos aqui no muro dele Aqui é uma casa e era casa, não era? Era casa, a minha mãe morava e ela arrumou uma casinha E essa daqui ficou só para eu botar minhas coisas Tipo um armazenzinho, não? Aqui a gente botar um litro de feijão É, aí, garrafa, coisa, enxada De tudo tem aqui, né, senhor, aqui, olha aí, gente, ó Tem uma boa para armazenar água Tem uma boa para carregar Para carregar Aqui já tem as garrafas de feijão, gente, ó De plantar feijão esse ano, quantos litros foi que o senhor falou? Parece que o que eu plantei foi quatro, foi seis litros Seis litros e feijão, foi? Tirou mais ou menos um... Eu tirei saque e meio, né? Saque e meio, né? Porque não deu um problema, né? Aham É, aí já tirou, já para... Como é que diz? Só para consumir em casa, né, senhor? Só para consumir em casa, eu não vendo feijão não, só para comer mesmo Só para comer, né? É um prazer mesmo, né, de trabalhar na roça É verdade Comer para comer É verdade E aqui tem tudo, gente, aqui, ó Cadeira É Mas aqui tem um banheiro ali, ó Ali no final ali, tem um banheiro ali Mangueira Cadeira É tudo, Joaquim Aqui é a casa que vira o armazém do seu Joaquim E aqui, gente, ele planta esse feijão, essa bandeira, lá no Jotobar E ele vai de bicicleta Será que o homem aqui é corajoso? Olha aqui, ó Da mar de lé Da mar de lé, olha aqui, gente, ó A magricela dele aqui, ó O camelo E ele vai Eu não tenho essa coragem, não, senhor Joaquim Tenho, não De ir para o Jotobar, assim, nela, assim, de bicicleta Eu já fui, já Já fui Mas eu não tenho mais coragem, não E ele vai direto Vai direto, né, senhor Joaquim? Eu vou direto E, sei lá, pra ir, vou devagar Mas quando eu venho lá pra cá Só eu pegando pra ela Eu venho com as abelhas Vem com as abelhas É, senhor Joaquim Aqui pode até arrochar de mim Eu tava dizendo a ele aqui, gente Que eu tinha uma bicicleta dessa daqui Comprei uma bicicleta dessa daqui E eu botava a bichinha pra dormir no quarto Botava pra dormir no quarto, a bichinha Os caba-mangava, rapaz É, tudo bom com a bicicleta Durma com a bicicleta Uma verdinha Lembra quando fosse hoje E pra vender, mano A dó que foi, mano Eu precisando de dinheiro Aí vendeu Aí a mãe disse Não, você vai ter que vender a bicicleta Eita, mas agora vem caba triste, viu Passei dois dias tristes, mano Ia vender a bichinha Aí, mas como é Como é que se diz Como tava precisando Aí eu digo Não, vai ser o jeito mesmo Aí eu vendi como se fosse hoje Foi setenta reais Setenta reais na época Eu comprei ela por duzento Ó Foi setenta Lembro que fosse hoje Vendi até bolso Bolso que trabalhamos correr aqui Pro filho dele Eu lembro dele Pois é Naquela época ali Viu, seu Joaquim Aí Quando ele foi buscar lá Meio dia Minha laguna Desceu nos olhos Era amor demais, mano Porque Quando a gente compra Uma coisa com suor da gente Um objeto A gente sabe valorizar Cada centavo E eu soube valorizar E Foi dó Aí quando eu vi ela O menino andando na rua A bicha toda batendo Ela me dava uma dó, rapaz Que a bicha era bem Porque não é uma pena Depois de botar fora Pra vir outro Dá trabalho Dá trabalho Não é fácil não Já comprei outras Mas foi tudo de segunda mão Assim Nunca não foi direto Na casa como essa No suor ali Trabalhando Todo dia Mas pai Trabalho de serviço Na prefeitura E Mas foi Foi doído Mas tava precisando, né Mas tava precisando Quando a gente precisa Se ata com o que tem, né É É verdade Se pega com o que tem É verdade E aqui, gente, ó É cadeira ali, ó Cadeira de macarrão Você sabe É, seu Joaquim É que enrola aqui, né Seja Joaquim Vem quando aqui Eu encontrei uma vez aqui Aí Só tem que guardar A bagunça A bagunça A bagunça Aí, ó Tá, um pouco pra guardar Feijão Uma bacia pequena aqui, ó Pra debulhar o feijão Pra se enterter a noite Aí tem tudo aqui Carvão Tem carvão Tem saca e garrafa Pra guardar feijão Pra guardar feijão Cadeira Cadeira Uma sofredora Eita, gente É isso, gente E aqui, ó Guarda-roupa Aqui também tem um banheiro Como eu falei pra vocês, ó Aí querendo vir aqui Ficar aqui sozinho aqui De boa Tranquilo Então, vem pra cá e pronto E aqui é o muro Deixa eu vir pra cá Pra mostrar aqui, ó Aí Esse Jaquim plantou ali, ó Planta Tem mamão ali Tem uma areia grossa aqui Que é Que é ouro, né Seu Jaquim A bicha é da cara, viu Ah, e difícil E difícil, né É difícil E aqui é um muro Só mostra o muro que eu fiz, gente Mostra aqui, ó Aí, esse muro ali foi eu que fiz Faz tempo Pesando mamão E aqui é as plantinhas De seu Jaquim O Jaquim disse Tem um bocado de bicha aqui O bicho bom é isso aqui, né Senhor Jaquim, ó O meu nome disso aqui Como é que o senhor é? Cideira Cideira Eu chamo de pai Pedro Tem um bocado de bicha aqui, viu É, tem Aqui é até uma mistura Aqui é uma hortazinha Ah, aqui Isso aqui é Aí é a pavaca A pavaca Ela tem um Tem um cheiro bom também, né Daqui seu Seu Serafim falou o nome Seu Jaquim, ó Seu Serafim falou o meu nome O meu nome É Sete e dois Sete e dois Planta Medicinal Palma Bom, aqui é a hortazinha dele Então é isso, gente Vou terminar o vídeo aqui Tem capim santa Capim santa É mesmo, ó Gente Opa, capim santa E aqui Isso aqui é o que mesmo? Você vai aqui? É Aí eu pensei que Eu pensava que era aquela Não, não Esqueci o nome Que é a huda Isso não é? Chama a huda, né Aquela planta É É a huda Aí o pézinho de caju aí Olha, tá dançando Oh, rapaz Ó Tá florando Mas tá coisando E agora tá dançando É mesmo, ó Ele já botou alguma vez Para essa carga aí? Ah, tirei foi muito Foi? Ah Agora tá dançando Como é que tá ficando É mesmo, ó Tô bem miudinho Tô pintado Tô pintado ali, hein As caixas tá movida Tá movida Choxinha, né É Desceu o tempo Tempo frio Tempo esquenta Tempo cheio Os pés do mamão Os mamão dele Os mamão dele Tem ninguém Não é, rapaz Que eu tava observando Eu acho que é esse tempo doido Isso aqui é aquele andu, né Andu? Não, não Andu É de andu Pois é, gente Que mais seu vaquinho aqui Batendo um papo aqui No muro dele Mostrando aqui o armazém dele Seu vaquinho, obrigado Mais uma vez Nada Nós estamos lá, filho Eita, coisa boa Isso aí, gente Aqui, nós tava falando ali O bom aqui é Acaba como é que diz De tardezinha aqui na hora Depois do almoço Isso aí É É bom demais Aqui na sombra Na sombra Aqui, ó Tem coisa melhor Tô já mandando um arrede Dar um balão Ele disse que ia Marrede dar um balão Aqui É mesmo, é verdade É bom demais Então aí Com essa alegria Eu vou terminar o vídeo aqui Desejo um ótimo dia E uma boa semana Final de semana Que já estamos pegando Para todos Valeu Tchau 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 Tchau